Agora, corre o risco de perder mais dois importantes jogadores, Elias e Felipe. O zagueiro recebeu uma proposta de 8 milhões de euros do Porto de Portugal, o equivalente a 31 milhões e 400 mil reais. O Corinthians ainda não recebeu nenhuma oferta vinda de Portugal, mas sabe que vai ser muito difícil segurar o atleta, já que 100% dos direitos econômicos pertencem ao clube. Já Elias interessa o Xandong Luneng da China, time dirigido pelo técnico Mano Menezes. O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos de Elias, mas tem uma dívida de 2 milhões de euros com o Sporting de Portugal, o que pode viabilizar a negociação. O lateral esquerdo, Wendel, comentou a possibilidade de mais um desmanche neste meio de temporada. Quando o jogador está muito bem, gera especulações. O Felipe já é um nome que vem no mercado já há um ano, já muito bem. Então o nome dele está sempre sendo especulado em toda janela que se abre no mercado europeu. Sinceramente a gente torce para que ele fique, porque é um baita zagueiro, já demonstrou isso. É o que a gente planta por ter bons jogadores. O Corinthians sempre vai ter jogadores com propostas em times de fora, então o Corinthians sempre vai ter isso, não é de hoje só. Então a gente torce para que todos fiquem e para fazer um grande campeonato. O treinamento tático na tarde de hoje foi fechado à imprensa, mas Tite manteve a base dos jogadores que vem sendo utilizados durante a semana. Cássio no gol, Fagner, Felipe, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Romero e Marquinhos, Gabriel e no comando do ataque, André. Giovani Augusto foi testado no lugar de Marquinhos, Gabriel e Guilherme na vaga de Elias para o confronto contra o Grêmio, que acontece no domingo na Arena em Itaquera, estreia no Campeonato Brasileiro. Então a gente espera um jogo difícil, um jogo aguerrido, mas a gente espera também uma evolução da equipe com essa parada que teve aí em todos os aspectos. Bom, o Felipe não é novidade para ninguém que a qualquer momento deve mesmo deixar o Corinthians. Esse interesse do futebol europeu no zagueiro corintiano já não é recente, pela qualidade de futebol que ele vem mostrando, tanto é verdade que chegou também a seleção brasileira. Isso facilita ainda muito mais uma possível saída dele para o mercado europeu. E o Elias já é um caso antigo, tem essa pendência com o Sporting, os chineses ainda com muita bala na agulha querem levar o Elias e o negócio pode se concretizar. E para desespero do Pascoal, que já ficou espantado com o novo desmanche, o Grêmio de futebol porto-alegrense não é titular, mas é uma peça importante no esquema do Tite. O lateral Edilson também está sendo sondado pelo Grêmio de futebol porto-alegrense. A diretoria do Grêmio, inclusive, conversou com a diretoria do Corinthians, o Tite não está convencido se nesse momento o ideal é liberar o reserva do Fagner. Então as diretorias estão em conversações e aí são três nomes que podem desfalcar. Num elenco, Godoy, reduzido como é o do Corinthians...